O TRPAUI fez na manhã de hoje a abertura do ano judiciário eleitoral. Nas pautas das sessões, o julgamento de recursos numa ação do ano de 2012, envolvendo os candidatos daquela eleição, onde o então candidato Alexandre Mendonça foi denunciado e condenado em primeira instância numa ação impetrada por Gil Carlos. O relator do processo foi o juiz Astrogildo Mendes de Assunção, que julgou improcedente a ação contra Alexandre. O voto acompanhado pela maioria dos membros da sessão. Apenas o juiz Antônio Lopes de Oliveira não seguiu o voto do relator. Com essa decisão, Alexandre Mendonça foi absolvido da acusação de abuso de poder econômico nas eleições de 2012, estando apto a concorrer a uma possível eleição suplementar, caso o prefeito Gil Carlos seja condenado em segunda instância no processo de 2016. O advogado de acusação vai recorrer da decisão, entrando com uma declaração para a reparação da decisão da corte. E qual é o propósito dos investigantes que representam o doutor Gil Carlos? É exatamente buscar recorrer, porque o entendimento é que a prova é robusta no sentido da prática do abuso do poder, e que o crime que foi feito aqui pela corte merece sim uma reforma. E é isso que vamos buscar através de recurso aviado para Brasília, para o Tribunal Superior Eleitoral. Ponto de vista da defesa, aguardar a publicação do acórdão e se eventualmente a parte adversa vai interpor recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos contra-razoar e logicamente acompanhar esse recurso no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Legenda Adriana Zanotto